Mãe solo, influenciadora grávida do jogador Jo exibe barriguinha de 15 semanas, só eu e ele. Olá, seja bem-vindo ao Notícias Quentes, se você é novo por aqui inscreva-se no canal e deixe seu like, para ficar por dentro das notícias dos famosos. Grávida de Jo, ex-jogador do Corinthians, a modelo e influenciadora Mayara Kideroli usou as redes sociais nesta sexta-feira para festejar a gestação. Ela mostrou uma foto de biquíni, exibindo a barriguinha de quase 15 semanas. Sem efeito, sem filtro. Só eu e ele e o sol. Indo para 15 semanas, disse ela, que espera um menino que se chamará João Gabriel. A criança é filha do jogador Jo, com quem ela se envolveu quando o atleta estava casado. Após a gravidez vir à tona, a agora ex-mulher de Jo, Cláudia Silva, pediu a separação. Na semana passada, Mayara admitiu no Instagram que errou em se envolver com o atleta, já que ele era comprometido, e disse que não falou mais com o jogador desde que a gravidez veio à tona. Não nos falamos mais desde que falei que ele era o pai. Mas se ele se arrepender, quiser ser pai e termos uma relação de amizade para o bem da criança, eu estou totalmente aberta, afirmou ela, reiterando que não colocará empecilhos na convivência do filho com o jogador, caso ele deseje. É hipocrisia da minha parte julgá-lo pelos erros dele, sendo que eu também errei. Deixa no tempo dele. Não consigo acreditar que ele seja uma má pessoa. O tempo é o caminho de tudo, vai dizer como as coisas serão, acrescentou ela. Agora a ex-mulher do jogador declarou na internet que o atleta tem cinco filhos fora do casamento. Mas um filho não é surpresa. Não é uma surpresa para mim que apareça outro, como agora estão dizendo. Já são cinco. Sou, inclusive, muito amiga da mãe de um deles. Mayara refletiu ainda sobre sua situação na polêmica. Eu reconheço meu erro para não errar de novo. Temos que aprender que somos seres humanos e vamos errar de diversas formas. Não posso me arrepender de algo que não dá para voltar atrás. Meu filho está vindo e quero ser a melhor pessoa para ele e estar do lado dele. O que você acha? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. Lembrando que você é o responsável para o crescimento deste canal para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.